Eu estou aqui novamente para falar de Marinete. Eu estou muito preocupado com Marinetinha, Marinetinha Rezende. Eu estou achando que a Marinetinha é prima do Marcelo Rezende. Só pode ser, né? Corta para mim. Eu vou mostrar para vocês a Marinetinha. Ela está triste, deprimida, assim, sempre deitadinha, entendeu? Comendo demais. Isso não para de comer. Eu até convidei um pessoal hoje para fazer uma serenata para a Marinete, para ver se dá uma alegria nela, entendeu? Vem cá, Marinete. Vem cá, fia. Vem, papai. Vem, fia. É Marinete Rezende. Marinete, você está muito deprimida, fia. Vem cá, fia. Vem com a minha mão. Vem, come, fia. Você quer uma maçãzinha, Marinete? Ela gosta de uma maçãzinha verde também. Você quer ouvir uma musiquinha, fia? Para te alegrar um pouquinho. Eu vou chamar meus companheiros, minha turma, tá? Os dedezinhos. Vem cá, dedezinhos. Fazer uma serenatinha para a Marinetinha. Oi, tio Dedé. Oi. Oi, tio Dedé. Tudo bem? Tudo ótimo. E com o senhor? Tudo bem. Marinetinha, eu estou preocupado com ela, porque ela está muito trestinha, entendeu? Vocês podem cantar uma musiquinha para a Marinete? Vamos, aquela lá. Aquela lá? Aquela lá. Beleza, primo. Marinete, eu tenho tanto... Tá, Marinete? Mas com palavras não sei dizer... Tá, Marinete? Come aqui mesmo, fia. Vai, come. O meu amor por você... E não há nada a comparar Para poder me explicar Como é grande O meu amor por você... Nem mesmo céu, nem as estrelas, nem mesmo mar E o infinito... E o infinito... Não é mais... Só... Que o meu amor... O mais bonito... Me desespero a procurar Alguma forma de me falar Como é grande O meu amor... Opa! Você... Pois é, corta para mim aqui, ó Marinete ficou feliz Está comendo, feito uma louca, tá? A musiquinha fez muito bem para a Marinete Olha como a Marinete está, gente Esse foi mais um capítulo de Marinete As Aventuras de Marinete Um abraço a todos Até nosso próximo capítulo, tá? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho